Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, respondendo uma pergunta que eu recebi, vamos falar da altura do cavalete. A pergunta é, a altura boa é cavalete alto ou cavalete baixo? Eu posso até aproveitar para responder, arco bom, arco pesado ou arco leve? O caro amigo que nos acompanha há um bom tempo já sabe das respostas. Para você também que é novo aqui no ateliê, basta acompanhar os nossos vídeos que nós dispomos, desses vídeos antigos, que tem muita informação legal. Antes da gente entrar no assunto, nós recebemos instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição e nos enviar os vídeos de vocês. para, perdão, nos enviar os instrumentos de vocês para ajuste, tá bom? Inclusive, hoje mesmo, eu estou recebendo um violino que foi enviado, perdão, um violoncelo que foi enviado direto da loja. O músico adquiriu na loja, pediu para entrar aqui, eu vou fazer o ajuste e enviar para ele, tá bom? Então, vamos lá. Cavalete bom é o cavalete alto ou o cavalete baixo? A primeira coisa que você precisa saber, existe em relação à altura o máximo? Quando eu estou falando em altura, eu estou falando em relação ao espelho, nunca em relação ao campo, à altura total. Tem correlação, é claro, mas a gente está falando em relação ao espelho, né? Existem, entre o máximo e o mínimo, uma variação. Não pode ficar muito acima do máximo e nem muito abaixo do mínimo. Muito acima vai ficar muito duro, você vai precisar fazer muito esforço e muito baixo, você vai trastejar quando for tocar. Já expliquei motivos pelos quais as cordas trastejam, a corda vai ficar batendo no espelho. Então, o que eu aconselho? Se você está iniciando os seus estudos, uma altura média ou média para baixo, no baixo, dentro do limite, sem ficar mais baixo do que o mínimo. Muito alto, normalmente músicos profissionais que vão fazer pizzicato de mão esquerda utilizam, tá bom? Então, estas são as questões, recomendo uma altura média. Agora, o que acontece sobre o cavalete? Uma explicação muito interessante. O cavalete, como nós já falamos aqui no ateliê, ele vem bruto, tá? Ele vem bruto para que sirva após ajustar em qualquer instrumento. Porém, o ajuste do cavalete é algo muito importante, é algo muito artesanal, onde o luthier imprime seu estilo, suas características e sua técnica. O que eu tenho visto? Eu tenho visto, às vezes, cavaletes brutos, praticamente brutos, e quando o músico põe um instrumento na minha bancada, ou envia um instrumento para mim ajustar de onde ele estiver, ou me envia vídeos, né? Olha, eu falo para ele, antes da gente mexer em partes como trocar a caveira, trocar a alma, ou junto com isso eu recomendo um ajuste do cavalete. Ah, mas o cavalete já foi ajustado. A gente olha, percebe que não foi ajustado. Aí é muito difícil a gente ficar numa situação delicada, no sentido de falar, não, não, não foi ajustado, ou não, te falaram que foi ajustado e não foi. Eu não gosto, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não gosto de fazer isso. Então, o que eu vou sugerir para os músicos? Observem se seus instrumentos, de fato, foram ajustados, ou só se falaram para vocês que o instrumento foi ajustado e o cavalete está bruto. Isso tem acontecido muito de um tempo para cá, sabe? De um tempo para cá, isso acontecia menos, tem acontecido muito, né? Toda hora eu recebo um instrumento, olha, esse instrumento precisa passar por uma sonorização, mas já foi sonorizado o instrumento. Bom, o que é a sonorização? Nós já falamos aqui, é aquele ajuste daqueles 11 itens. O instrumento está longe, longe de ter sido sonorizado. Cravelha está fora, pestana está fora, cavalete está fora, cavalete está bruto. Às vezes eu pego o cavalete assim, no violoncelo bruto, do jeito que ele vem da fábrica. E o músico achando, inocentemente, que está ajustado. É claro que o músico depois para de tocar, não consegue, não evolui. Então, é muito delicado. Eu estou vendo ainda como eu vou fazer aqui um vídeo para você ver se seu instrumento foi ajustado. E eu falar das características gerais para não ofender ninguém que não siga o meu estilo, por exemplo. Mas, eu tenho um vídeo antigo, o ajuste de cavalete de violino ao título, mas serve para qualquer instrumento. Dá uma olhadinha lá, aí você vai ver a diferença de um cavalete que foi ajustado e um cavalete que não foi ajustado. Ou de um instrumento que passou por um ajuste básico, que é aquele só ajuste no pezinho, no ângulo e pronto. Isso é um ajuste básico, um ajuste completo no cavalete. A gente faz aquele trabalho nos pés, arredondamento das quinas, espessura, abrasão carimbada a fogo, ângulo, cune. Ou seja, ele é todo trabalhado, tá bom? Então, tente observar essas questões das diferenças de um instrumento bruto e de um instrumento ajustado. Ajuste básico não é sonorização, tá? Cortinho, cortezinho, não é ajuste, tá? Então, observe isso para o seu próprio bem técnico. Para a gente finalizar, não é porque eu peguei o meu carro e escrevi atrás Ferrari, que a partir daquele momento ele passa a ser uma Ferrari. Não é porque eu peguei esse violino e disse, tá, tá ajustado, que ele está ajustado. Olha, sendo um pouco sincero, dificilmente, dificilmente, um instrumento que às vezes está para venda de qualquer jeito ali, ele está ajustado. Porque o ajuste demanda um custo, certo? Demanda uma mão de obra especializada, né? Por exemplo, aqui mesmo no ateliê, eu só atendo músico final, projetos que vão me trazer 50 violinos, eu nem orçamento passo. Por quê? Como que eu vou entregar qualidade, um ajuste, fazer os chanfros do corte, se me entregam aqui 50, 100 violinos? Não tem como, de uma vez, né? Por exemplo, a prefeitura, por exemplo, eu nem atendo. No passado, fazia isso há 15 anos atrás, no começo da minha carreira, né? Então, dificilmente você vai num lugar que tem inúmeros jurídicos, você vai ter todos com uma sonorização. Até porque a sonorização implica em você escolher algumas coisas. Por exemplo, se a gente for fazer um trabalho mais elaborado, você vai escolher a qualidade do cavalete, qual é a peça. Você escolhe ali qual é a peça. Você escolhe se nós vamos trocar a peça ou não, ou qual o tipo de peça. Não, eu quero em ébano. Qual é ébano? Ébano está aí, eu mostro todos os ébanos, qualidade da alma, se vai querer rabicho em Kevlar ou não. Então, existe uma personalização para o seu instrumento. Igual um alfaiate que faz o terno para você, faz o terno no seu corpo. Então, existe ali uma personalização do instrumento, claro, sem atrapalhar as originalidades. Pelo contrário, o ajuste só ajuda para aquele músico. Então, o que acaba acontecendo? No ajuste, a gente escolhe isso. Se você não escolheu nada disso, está aqui, é provável que o instrumento esteja sem ajuste ou tenha passado por um ajustezinho básico. Então, eu estou alertando, porque ultimamente eu tenho visto muito... Instrumento sem ajuste, eu sempre vi. Instrumento sem ajuste, com um músico pensando que foi ajustado, tem sido novidade ultimamente, eu tenho visto muito, tá bom? Então, fiquem atentos para saber se de fato o seu instrumento está ajustado. Eu não sou um indivíduo polêmico, eu sou muito polido, então vocês podem perceber que algumas coisas eu não vou falar, eu vou deixar nas entrelinhas, tá bom? Para não criar atrito. Espero que tenham gostado do conteúdo, com qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, vamos lá, vamos lá.